O dia é o dia, o dia é o dia, o dia é o dia Mas soma a sabinhão, quando malinhão Passamos com seu cruz e sempre sai Mãe e o dia é o dia, na energia, na magia, na dança Sempre boa é só o dia, o dia é o dia Mãe e o dia é o dia, o dia é o dia Mãe e o dia é o dia, o dia é o dia Mãe e o dia é o dia, o dia é o dia Mãe e o dia é o dia, o dia é o dia Mãe e o dia é o dia, o dia é o dia Mãe e o dia é o dia, o dia é o dia Mãe e o dia é o dia, o dia é o dia O salmo do mar Sou o exemplo de naoxima maniae O salmo do mar Sou o exemplo de naoxima maniae O salmo do mar Simora! Simora! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí